Olha o gigahertz elevando a paulete, sobrando apenas a Selene Ela tá sozinha de novo Ela acabou rushando O porém eles podem rushar agora em direção a B Pode ter um rush, o wiki tá no bomb site A Mas pode ter rush em direção a B O wiki já vai fazendo o prefare Olha o gigahertz já rotacionou em direção a B A Selene tem que ter essa inteligência e já rotacionar Pra não deixar plantar Ela vai olhando o meio Vai fatiando Já está no bomb site, o giga Oito de HP, o wiki já tá ali na parte de baixo do backup Ela não sabe ainda se é A ou B Agora ela tá indo pra ver Agora ela já se ligou Preferiu não descer meio Vai vir TR Perde um pouquinho mais de tempo nessa rotacionada Mas vai em busca de tentar segurar esse primeiro match point da equipe da Yakuza Vai em busca de manter a vaga delas no profissional Ele tá num pixel perfeito 73 HP que tá selene já foi exportado Os dois vão tentar trocar juntos Ela já vai fazendo a entrada Vai rajando como pode Levou primeiro Pode pintar esse highlight do 1x2 Ela vem da troca aqui E barra da Selene Pode pôr na conta, Niang Erra E light da Selene Segura o primeiro match point A Pri já desceu Tá ali pelo papel Toma de granada na 3D Toma de granada no bomb A Mai avança Consegue levar dois Tipo O kill da Mai Aqui não A beta closet E é São três Mas foi made da Mai Três, né Aqui na minha conta Já ela está eliminando a Lady Pode ser que aconteça Mas tá muito complicado Verônica tá mitando Conseguiu a eliminação também Falta só a Flora Tá aí a Verônica Vai conseguir Acredite Elas conseguem aqui Espetacular o resultado Será que mais um highlight? Será que pinta mais um highlight? Ela já leva primeiro Ela já leva o primeiro O Wiki tá no bombe O Rony tava cravado ali De dentro Nossa, ela já levou o segundo É um X1 É Rony versus Selene Selene versus Rony Ela vai defusando fechadinho O Rony vai estranfando Vai perdendo muito tempo Ele não ouviu Ela pode ter um defuse ninja Ela baixa É mais um highlight Pra conta A Niang Pode pôr Na conta da Selene Mais um match point O que a Selene tá jogando Em Murilo Como é que vai ser O Lise Vai ser Deus Vai ser A Vai ser Buxo E Então acompanhar O Buxo já não vai ser Temos a Mary Segurada Nossa, Sorghini O que é isso? Tá inspirada Pode ser que ela pegue a Jair também Deixa eu acompanhar Só com esse detalhe Ela vai chegando Nossa Não pinou Fez a pescada 3, 4 Vai ser Nang Sorghini Oh, baby Olha só a Paola Vai tomar a costinha Se não olha pro lado Vai trocar Paola Pega, Lari No momento ali Na sequência Vamos achar Olha o headshot Da Paola Sensacional A Paola Trabalhando bem Trabalhando demais Aqui pela LGB Nesse recomeço de Down 2 Agora cai pra Anjinha Pra permitir Um 1x1 Entre essas duas equipes Olha a Vec Vec Muito rapidamente Já consegue colocar A LGB A frente 1x0 O BB Histórico Apenas feminino 100% feminino Pra você No canal oficial Down Game E conferimos ali A Anjinha derrubando a vitória Na base do headshot Na base do time da festa Conferindo agora a redução Paola no meio Seba Granada Vai tomar dano Apanhou muito Perdeu 50 pontos de vida Ainda chegou de pé E caiu na sequência Nas mãos da Loh Olha Loh Debaixo A metralhão do Loh Espetácula 3 execuções Em cadeia Dessa menina Que tá jogando Demais Na noite de hoje E aí Tá jogando bem Mas na opção Agora não Tá jogando Agora não O Teffs ali pelo Popsite Derruba a pé Aqui Defesa de esporte Bem feita No Teffs Apela pra você Ainda a Teffs A Genie pegou Pegou a Genie Que bala linda E a Mary vai tentando Pegar uma anotagem 40 de life Apenas ela Vamos acompanhando Veja só a Mary Já tem um jogador Retirada ali Da partida Foi a Tani Que caiu Mary Mary Derrubada Pina de novo Diante da Teffs No momento em que A Teffs Garantiu esse final de processo 2x1 efetivamente Para o time Aqui O da Genie